Danieze Santiago Na senhora mesmo perfei Estão sozinha, perdida na cama E a pele buscando calor Outra madrugada, traumatizada Fiquei assim por falta de amor O que eu não posso controlar É como um pesadelo sem fim Quem tá tomando conta de mim Deixo os olhos e começo a loucura Sem você eu me transformo toda noite Encho as paredes com teu nome Eu sempre fico mal Esse é o meu normal Louca Sem você Fujo de mim no momento Vou pelas ruas contra o vento Enquanto não te achar Não posso despertar Desse sonho que me deixa te ver Mas não me deixa te amar Eu fiz de tudo Te dei corpo e alma Exagerei Foi demais Parece absurdo Não existe no mundo Outra louca que te ama É como um pesadelo sem fim Que tá tomando conta de mim Feche os olhos e começa a loucura Sem você eu me transformo toda noite Encho as paredes com teu nome Eu sempre fico mal Esse é o meu normal Louca Sem você Fujo de mim no momento Vou pelas ruas contra o vento Enquanto não te achar Não posso despertar Desse sonho que me deixa te ver Mas não me deixa te amar